E uma história que começou em 1993. A escola que no início era apenas uma bateria, virou bloco de carnaval e hoje é uma das principais escolas de samba da grande Florianópolis. E no carnaval desse ano conquistou mais um título, o bicampeonato. Estamos falando da União da Ilha da Magia. Apenas um décimo separou a segunda da primeira colocada. A União da Ilha da Magia vence pela segunda vez consecutiva o carnaval de Florianópolis. Numa disputa ponto a ponto. E para a União é importante porque a gente mantém um título. Mantém um título é muito importante e é muito difícil. E essa história começou lá em 1993, aqui na Lagoa da Conceição, em Florianópolis. E imagina, naquela época, 31 anos atrás, um grupo de moradores aqui da Lagoa se juntou para criar a Bateria Show aqui da Lagoa, que começou a se apresentar naqueles concursos da Rainha do Carnaval de Florianópolis, né? E o sucesso foi tão grande, mas tão grande, que aí eles chegaram a montar um grande bloco carnavalesco. Exatamente. E esse bloco acabou ganhando três títulos consecutivos. 2006, 2007 e depois em 2008. E aí, claro, depois desse tricampeonato, ninguém mais aqui na Lagoa da Conceição tinha dúvidas da grande vocação daquele pequeno bloco. E aí, no dia 13 de maio de 2008, surgia exatamente aqui, na Praça Bento Silvério na Lagoa, aquela escola que hoje estaria conquistando seu quarto título, a União da Ilha da Magia. A escola conquistou também o terceiro título no ano passado, homenageando os 30 anos da Banda das Aranhas. Quem nasceu aqui na Lagoa viu de perto o crescimento dessa escola e se orgulha do resultado deste ano. Isso aí é importante para a comunidade, né? Isso é muito bom, né? Tendo uma coisa, simplesmente o carnaval, né? Sendo campeão do meu bairro, vou ficar contente, né? E sou torcedor raiz da escola de samba. Morador daqui, raiz. Aqui no tradicional supermercado do Chico, não se fala de outra coisa. Todos estão comentando, estão elogiando muito a escola, que estava linda, fizeram um belo desfile. E estão de parabéns, continuem sempre assim. A gente quer que o bairro progrede, então tendo uma escola de samba com orgulho que são nativos que criaram a escola de samba, isso nos satisfaz muito. Agora imagine o orgulho de um nativo de Parintins, lá do Amazonas, que veio morar em Florianópolis e se tornou diretor do barracão da escola. O Vitor é só gratidão pela União da Ilha. Vim aqui por causa do carnaval e através da minha primeira e única escola em Florianópolis, que é a União da Ilha da Magia. A escola está muito mais além do que ela já é hoje, mas graças a Deus, com todos os esforços, a gente está onde a gente realmente merece estar, que é nas campeãs. E a festa do quarto título da União da Ilha foi até a madrugada, bem na Praça da Lagoa, onde tudo começou. A festa do quarto título da União da Ilha da Magia.